Hoje ganhar dinheiro não está fácil E essa crise tão grande nos leva a... Hoje ganhar dinheiro não está fácil E essa crise grande que o nosso país vem passando Nos leva a aprender novos meios De aprender alguma coisa para que nós transformemos em trabalho, serviço E você sabe qual o serviço que vai, nesses últimos tempos, bombar Para você ganhar dinheiro Não deixe, clique no link que eu vou deixar aqui para você